eu acho que nós estamos ao vivo começando o live streaming deixa eu ver como é que tá aqui o retorno deixa eu aumentar o áudio pra mim aqui minha voz tá um pouco deixa eu ver minha voz tá um pouco grave né tá interessante isso aqui a minha voz não é assim tá pessoal ela está assim por alguma configuração aí de transmissão de áudio pronto deixa eu pausar aqui é deixa eu ver se eu consigo aqui isso é alguma alguma questão de transmissão vamos assim mesmo com a voz estranha tá muito engraçada essa voz mas é deixa eu colocar aqui para o editor pronto agora ficou bonito agora ficou legal tá estamos visualizando legal 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 muito bem vamos lá então vamos começar a live deixa eu compartilhar aqui com a galera é a pessoa tá chegando agora eu vou compartilhar aqui no grupo tá vamos lá legal compartilha aqui no grupo a galera vai começar a entrar aí no na live vou botar musiquinha de fundo aqui deixa eu ver como é que tá o pessoal e está tudo certo certo certinho quem tiver aí chegando aí pode escrever aqui no bate-papo ó no chat tá quem vai trabalhar um pouquinho aqui falar um pouquinho da ferramenta bem bacana isso no chat o chat também tá aqui legal eu acredito que tudo certinho então vamos botar música que a gente vai chegando aí aqui e agora estamos aqui ao vivo utilizando aí a nossa a gente vai dar um salve aí para galera é do grupo lista de espera é que tem acompanhado aí bastante né o nosso lista espera e do sender é o lançamento da ferramenta muito top é deixa eu colocar aqui vamos lá ó tem gente me ligando aqui deixa eu tirar aqui o som a gente não vai conseguir prosseguir então seja bem-vindo aí galera boa noite leandro boa noite galera que chegando aí na lá foi uma live assim de imediato só para o grupo lista de espera tá a gente não abriu isso para todo mundo apesar de estar público aqui na transmissão mas é uma live exclusiva aí para o grupo lista de espera é para poder mostrar para mostrar aqui as várias funcionalidades né as várias os vários nichos de mercado que você pode trabalhar com a ferramenta realmente é surreal realmente dá né uma uma possibilidade praticamente infinita de trabalho eu vou botar um somzinho aqui de fundo acredito que vai ficar legal agora o somzinho de fundo vai ficar bem bacana beleza muito legal boa boa noite não é minha boa noite Diego ali baixo de bola meus queridos ótima noite a todos vamos lá então vamos começar a brincadeira aí tá algumas pessoas me falar me pediram para poder é para poder eles vou tirar esse retorno aqui porque se não eu vou me confundir com a música a minha primeira minha voz não é essa a voz ela tá por conta acho que da transmissão tem alguma configuração do áudio aí que eu não acertei nesse novo nesse novo stream aqui mas minha voz não é não é não é tenebrosa desse jeito não tá mas ela tá um pouco grave grave a mais aí como é que o áudio para você tem uma qualidade de 0 a 10 como é tirando esse grave né mas como é que tá aí para vocês uma uma nota de 0 a 10 da do áudio agora vamos lá tá tá rindo porque não é com você né Leandro vamos lá como é que tá aí a qualidade do áudio por gentileza dá um retorno aí de 0 a 10 para quem tá chegando agora na live aí e papapá papapá vamos lá uma nota de 0 a 10 escreva aí beleza vamos vamos que vamos 8 10 beleza vamos lá então é a gente vai a gente tá dentro do grupo né vocês aí exclusivo aí para vocês que estão dentro do grupo lista de espera tá vai aqui o como eu falei é a gente vai fazer essa essa a gente vai fazer esse teste aqui ao vivo né é por exemplo eu quero eu quero dar uma dica muito bacana porque pessoas por exemplo que utilizam é para vender imóveis para vender carros para vender é bijuteria para vender isca é artificial a gente tem uma quantidade de cliente tem pessoas que já estão vendendo livro na ferramenta ou seja qual tipo de produto ou serviço você vai fazer então é eu tô aqui deixa eu chegar para cá acho que não tem problema não pronto beleza tá tranquilo vamos lá então a ferramenta é bem simples tá ela basicamente ela manipula o WhatsApp web então o mesmo WhatsApp vocês estão vendo aí na tela esse WhatsApp tá aparecendo aqui ó tá vendo é o mesmo WhatsApp beleza então basicamente ela manipula aí o WhatsApp WhatsApp web tá então a principal característica da ferramenta são duas é muito simples é muito muito simples usar a ferramenta tá você precisa botar a mensagem aqui né e você precisa extrair a o grupo né colocar a palavra que vai extrair o grupo específico do teu mercado então é muito simples se você você vende camisa do Flamengo você vai procurar o que aqui você procurar grupos relacionados a futebol relacionados ao Flamengo entende vamos fazer exemplo vamos lá Flamengo e vou clicar aqui em 10 eu quero que ele procure o Facebook mas eu posso pedir para ele procurar no Instagram e vou clicar aqui no play ó e aí ele vai demorar aí uns 10 segundos 15 segundos para poder processar e ele vai buscar no Instagram e no Facebook o Facebook grupos públicos olha lá que pessoas escreveram que pessoas criaram esses grupos com o nome de Flamengo pode acontecer da pessoa mudar o nome do grupo depois claro que pode né mas até onde ele pegou ele pegou alguma coisa relacionada a Flamengo aquele grupo era relacionado a Flamengo tá aqui criou ele já extraiu esses 10 grupos eu poder que por exemplo colocar 50 grupos 100 grupos 200 grupos né então o que é importante saber importante saber que a sua oferta ela também vai segmentar o público mas se o público que eu quero dizer com isso se você anunciar no Facebook vendo geladeira quem vai entrar em contato com você é quem quer comprar geladeira a oferta segmento público agora se você pode ir num público muito mais direcionado aí o negócio pipoca aí o negócio fica fora de controle porque imagina você tem uma loja especializada que vende camisas do Flamengo personalizada aonde que você tem que divulgar isso meu amigo você tem que sair divulgando isso no Facebook em grupos do Facebook já tá até o talo já até o talo de de propaganda né hoje propaganda em grupo no Facebook não funciona mais todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso propaganda em grupo no Facebook não funciona mais hoje o que há de mais poderoso a nível de rentabilidade de retorno de taxa de conversão que a gente chama de CTR taxa de conversão é você divulgar em grupos do WhatsApp porque porque ninguém tá fazendo ainda ou seja o mercado virgem existe um livro chamado é todo profissional de marketing ou pelo menos quase todos deveria conhecer aliás todo deveria conhecer mas nem todos conhecem esse livro chamado estratégia do oceano azul ele tem esse livro é um livro assim aí a capa dele é dividida em duas imagens e se não me engano em cima é vermelho embaixo é azul em cima representa o mar o oceano todo vermelho de sangue embaixo representa o oceano azul esse oceano que você tá vendo aqui na tela aqui ó esse você essa praia esse oceano que você vai assim azulzinho o que significa isso significa que se você vai entrar no mercado de alta concorrência por exemplo é seu mercado de fitness né você afiliado vende é um produto um programa de fitness né um produto que ajuda a emagrecer um curso de emagrecimento qualquer que seja né um aplicativo para emagrecer o mercado de fitness você há de convívio todo mundo sabe disso que é um mercado altamente concorrido então não adianta você lançar mais um produto ali a menos que você vá acertar no público alvo e com uma pegada diferenciada então agora se você consegue ao invés de brigar no mar vermelho que aonde está todo mundo divulgando ou seja aonde eu tomando todo mundo voando toda divulgando nos grupos Facebook todo mundo tá divulgando é todo mundo tá divulgando os grupos de Facebook todo mundo tá divulgando é em Facebook na na lateral na barra lateral na sidebar no Instagram tá todo mundo fazendo isso é o mar vermelho a mas não funciona funciona só que você tem que pagar muito alto e não é que Facebook não funciona a gente hoje é a nossa empresa é uma das maiores anunciantes no Facebook Ads Brasil só para você ter uma ideia a gente a gente tem contas aí com mais meio milhão de dólares contas americanas com mais meio milhão de dólares investimento por mês então assim é algo muito bruto é algo que a gente que a gente sabe que funciona mais é um mar de tubarões é um mar que para você chegar e para você brigar você tem que brigar de foice você tem que brigar de igual para igual ou ficar ali catando milho né e rasgando dinheiro porque a maioria dos anunciantes no Facebook mais perdem dinheiro mais gasto do dinheiro do que retorna essa é a verdade poucos sabe ganhar dinheiro profissionalmente no Facebook Ads poucos a maioria rasga dinheiro aqui você não vai ter esse problema porque enquanto você vai estar aprendendo e vai estar ajustando a sua campanha você não gasta nada você só compra a ferramenta a licença dela é anual e sendo a fiz uma campanha errada beleza você não torrou sem 200 reais você no máximo perdeu 20 minutos em 20 minutos dá para você saber se ela é uma campanha matadora ou não olha que interessante o que é uma campanha matadora vou mostrar para você é uma campanha que você postou a mensagem e ela tem retorno e tem campanha que a gente bota a gente começa a ter retorno em 1 minuto em 2 minutos em 5 minutos às vezes em 10 minutos agora ela tá enviando passou meia hora você não teve retorno é porque você botou a imagem errado o texto errado não foi no público certo então você tem você pode dar esse luxo de errar diferente se você for anunciar por exemplo no Facebook Ads que você vai você vai realmente perder dinheiro enquanto você tá aprendendo enquanto o pixel do Facebook vai aprendendo porque você sabe né eu tenho dois cursos de Facebook um avançado e um básico e eu já a gente já fechou a turma a gente é a gente trabalha muito forte também com o Facebook mas você tem que saber trabalhar Google AdWords a gente também trabalhou muito forte com Google AdWords muito forte é no início Google hoje que chama Google Ads né ele não é mais Google AdWords hoje é Google Ads você tem que saber jogar com a regra do jogo você rasga dinheiro então por exemplo para você você tem uma loja você que tem você que divulgar uma oferta de um afiliado de um produto afiliado de qualquer coisa você quer divulgar no tráfego pago seja Google Ads ou Facebook Ads da Google Ads que for Bing você tem que pagar todo dia para gerar lead o livro vai cair R$1,50 R$1,70 depende do seu lixo de mercado tem lixo de mercado que o lixo custa R$40 um lixo custa R$40 lixo de mercado de seguro de proteção são lixaros aqui você pode dar o luxo de errar uma campanha você pode dar o luxo caramba o texto não ficou muito legal teve muito retorno vou botar o texto assim vou botar o preço não basta porque aqui você pagou a a a ferramenta uma única vez anual e você pode usar ela 24 horas por dia durante 365 dias no ano e vou te dizer é de graça não adianta o preço vai ser ligado na terça-feira lá dentro do grupo tá vai ser liberado dentro do grupo lá lista espera bom então é o valor que é ferramenta muito bruto então você pode dar o luxo de fazer várias campanhas melhores campanhas piores campanhas médias tranquilo então aqui no caso eu tô a ferramenta eu busquei Flamengo né digamos que eu tenho uma loja virtual que venda camisas do Flamengo show de bola eu vou acho que eu tenho que tá onde tem que anunciar eu tenho que anunciar em em grupos de roupas em grupos de esporte em grupos e no Flamengo aqui eu busquei Flamengo ela que eu faço eu venho aqui embaixo ó olha como é que é simples eu vim aqui embaixo clico em esporte desktop ele salvou ele salvou na área de trabalho esse arquivo com o link dos grupos imagina se você tivesse foi isso manualmente é humanamente impossível uma pessoa não consegue fazer isso aqui manualmente entrar procurar botar o código lá para poder procurar e pegar salvar no planilha você poderia contratar uma funcionária para fazer isso ela ela em um dia uma funcionária você ia pagar um pelo menos um salário mínimo para ela ela ia conseguir extrair ali manualmente os 300 400 grupos e só que ela trabalharia 8 horas por dia não teria a mesma a mesma performance que teria isso aqui que em 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 menos de 10 minutos conseguiu extrair aqui 300 grupos em 10 minutos nessa faixa aí depende da hora para você colocar hoje já é muito rápido salvei agora eu venho aqui ó e vou fazer o que vou colocar mensagem Oi boa boa noite bom então digamos que era vender a camisa do Flamengo que era sei lá eu quero quero divulgar na loja virtual que vem a camisa do Flamengo né então olha o que eu vou fazer vou entrar no Google aqui rapidamente vou baixar e eu vou botar aqui camisa Flamengo tá não tá aparecendo na tela para você não mas só para poder e eu vou botar o salvar essa imagem aqui tá só para poder ilustrar vou vir aqui ó vou botar em use imagem vou colocar para poder adicionar imagem tá vou fazer é o upload dessa imagem tá aqui camisa do Flamengo ela ela na postagem ela vai aparecer direitinho tá e aqui eu vou colocar o texto é saiba como e ter este exemplar hoje mesmo aí na sua casa não sabe eu vou colocar alguma coisa assim é que eu já pensou em ganhar uma camisa e gratuitamente bom ação de marketing eu tô inventando agora na minha possível loja virtual boa noite Samuel boa noite Charles boa noite Humberto eu vou responder Humberto excelente pergunta vou responder sobre os meus bloqueios eu tô inventando agora que eu tenho uma loja do Flamengo que vende camisas do Flamengo tá então qual é a sacada que a sacada é que nesses grupos você tem que oferecer você tem que oferecer uma isca né então eu que tenho uma loja do Flamengo o que que eu vou oferecer disca para atrair cliente eu vou oferecer um sorteio eu vou pegar e vou pegar uma camisa da minha loja e vou fazer um sorteio ao vivo então por isso que eu coloquei aqui ó já pensou em ganhar uma camisa dessas gratuitamente me chama no privado para maiores detalhes é poucas unidades então eu quero jogar uma risca para aqui para as pessoas pegarem é entrarem em contato com o privado e aí os clientes que as pessoas vão entrar em contato com o privado é porque querem ganhar você fala assim olha beleza entra na minha loja se inscreve porque é se inscreve lá na minha loja que a gente vai ter o sorteio dessa camisa quando a pessoa acessar a loja do Flamengo é porque claro quem quer comprar ganhar uma camisa dessa no mínimo deve ser flamenguista então ele vai acessar minha loja ele vai ver lá os acessórios que eu tenho o copo caneco chaveiro o boné tá entendendo então eu poderia botar aqui um chaveiro eu inventei a camisa poderia ser um chaveiro boné uma coisa mais simples então eu joguei a isca né uma vez que eu joguei a isca o cliente ele vai morder a isca dentro do grupo e aí ele vai vir até mim eu quero entendo o seguinte eu como profissional eu quero que o cliente entre em contato com o meu whatsapp o a métrica é fazer meu whatsapp bombar isso aqui ó tem um monte de mensagens tá vendo ó você quer tudo mensagem de pessoas no meu mercado tá vendo que a gente divulga através do grupo sender então as pessoas querendo e aí para os clientes eu vou ensinar uma um requezinho sensacional que você consegue ter um auto responder no whatsapp é coisa de doido de doido mesmo mas isso é só mais avançado para os clientes então ó eu quero que o cliente entre em contato com o meu é com o meu whatsapp então a maneira de fazer isso é o que a maneira que eu tenho para fazer isso é jogando uma isca aí beleza eu tenho é eu tenho o cliente mordido então agora olha só que legal agora eu vou clicar em save e continue beleza vou fazer o upload dos contatos vou lá na área de trabalho o arquivo any groups fiz o upload tá tudo aqui ó só tem 10 né e ele vai fazer tem 17 na verdade ele vai fazer é os grupos que não tiverem que já foi removido o link né a pessoa pode cancelar o grupo né e obviamente isso ele vai saber agora na hora que ele estiver fazendo essa filtragem e apostagem e eu vou clicar em subscribe send só isso mais nada sem mãos ó flamengo olha lá sem mãos olha lá tá vendo ele vai automaticamente clicar abrir e vai postar a mensagem olha lá é claro que isso aqui é um teste né gente não é não vai ter gente entrando em contato que isso aqui é um teste eu nem sei se essa camisa ainda é vendida não sei né eu não sei eu não entendo nada de futebol eu não entendo nada tá eu tô fazendo aqui um teste repare ó ele tá com tique ele ainda não botou o tiquezinho ele só vai sair quando botar o tiquezinho aí como é que pode ser certeza que foi postado porque o mesmo que aparece ali ó aparece aqui olha lá ó vai sumir o grupo olha lá ó saiu o grupo ele vai sozinho e apaga olha lá e vai apagar ou seja aqui fica limpinho isso aqui que vocês estão vendo é só de mensagem de cliente olha que coisa doida tá vendo é só mensagem de cliente tá vendo então isso é muito muita gente ó é muita gente ó tem gente que eu nem respondi olha só aqui embaixo olha quanta gente ó olha quanta gente isso tudo retorno do grupo sender entendeu vamos lá eu quero falar aí pro Humberto o Humberto perguntou e os bloqueios e o spam né é como é que funciona vamos lá esse chip aqui por exemplo né já enviou sei lá pra mais de 10 mil grupos zero é um chip novo zero 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 bloqueio zero bloqueio ah como assim Fernando zero bloqueio o whatsapp ele não bloqueia ele não bloqueia é postagem em grupo porque postagem em grupo não é spam e por que que não é spam porque as pessoas disponibilizaram esse link publicamente pra que? pra pessoas entrarem no grupo então no spam é diferente o que que é spam? spam é uma propaganda não solicitada enviar uma propaganda não solicitada pra uma pessoa então se você fosse mandar esse tipo de propaganda no individual como tem ferramentas que fazem isso primeiro o alcance é muito menor e aí você tá fazendo spam e corre risco de bloqueio aqui é zero zero risco de bloqueio você pode postar em 10 mil grupos pode acontecer o que Fernando? pode acontecer o seguinte de você entrar num grupo ter 10 administradores e os 10 combinarem de te denunciarem se os 10 te denunciarem por bloquear e spam aí obviamente o seu chip ele vai ser banido pra você não correr esse risco você come um chip de 5 reais você não usa o seu chip entendeu? você usa um chip de 5 reais que você compra entendeu? aqui por exemplo você vê que esse whatsapp pequeno ele é de uma é um whatsapp de um pseudônimo né? ó tá vendo? é um whatsapp de um pseudônimo então é porque eu não vou correr o risco obviamente de bloquear né? o meu é o meu o meu o meu o meu o meu whatsapp pessoal entendeu Humberto? então é por isso é então a gente tem o a gente tem o link tá do do lista 4 tá ou desculpa do do grupo de espera tá eu vou passar aqui pra você é pra quem quiser entrar no o grupo lista de espera tá bom? então ó lá ele tá entrando enquanto a gente tá conversando aqui ó repara ele já entrou aqui ó ele já postou em 4 né? já postou em 4 aqui foi o total que ele foi 7 já postou em 4 e vai indo tá vendo? olha que legal e ele vai ó já mandaram a mensagem no privado olha aqui já começou o primeiro olha aí o primeiro já botou ele botou o olhinho olha aí tá vendo? olha aqui ó olha ele aqui é que eu não posso mexer enquanto eu tô falando eu não posso mexer aqui senão o computador ele tem que ficar parado né? ele tem que ficar parado e deixar a ferramenta trabalhar porque ele tá manipulando o whatsapp web entendeu? mas olha aqui ó já veio um retorno aqui ó isso com 5 postagens já veio um retorno deixa eu ver o que ele botou aqui ó ele pintou olha o que ele fez aqui ó olha o que ele fez olha que legal ele pintou ó tá vendo? me chamou no privado aqui ó pra poder saber olha que top isso sensacional gente isso aqui é nossa isso aqui é sensacional já tem um lead aqui já tem uma pessoa interessada olha que loucura isso já tem uma pessoa interessada gente na minha possível loja virtual que eu nem tenho eu tô simulando uma situação aqui entendeu? como isso gera lead gera pessoas interessadas pro que você quiser cara automaticamente isso só em 5 minutos já gerou gente interessada eu posso fazer isso aqui por exemplo vamos lá você trabalha com afiliado com produtos de emagrecer com produtos de renda extra é a coisa mais fácil mais fácil do mundo você tem exatamente isso aqui ó chuva de gente como tem aqui comigo ó entrando em contato no teu privado isso não é grupo não são pessoas ó olha aí pessoas entrando em contato no privado tem gente que ainda nem respondia ó e tá lá a gente tá conversando aqui o negócio tá lá tá disparando é muito top é muito top e é claro você vai testando né você vai testando a sua a gente chama de copy né a sua mensagem a sua a sua mensagem a foto você vai testando pra o que tem o melhor retorno e deixa ali ó deixa o pau quebrar e o negócio vai divulgar ali sozinho pra você e realmente você tem literalmente uma secretária você tem na verdade repare que ela tem um delay de 7 segundos entre um grupo e outro se você fizer uma conta o dia tem 24 horas 24 horas são 86.400 segundos divididos por 7 segundos que é o intervalo que ela posta de um grupo pro outro mais ou menos você consegue postar em mais ou menos 12 mil grupos tirando aí por exemplo o grupo ó tá vendo que não tem vai lá 8 mil grupos que seja 8 mil grupos é muito poderoso nem 20 secretárias 20 secretárias trabalhando simultaneamente conseguiriam num dia apostar em 4 mil grupos sendo que quanto você pagaria pra 20 secretárias no mínimo um salário mínimo vezes 20 não é verdade a ferramenta realmente é muito 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 barata tá muito barata beleza dúvidas pessoal eu tô acabei de inventar um negócio aqui né uma loja virtual do Flamengo né e já tem lead me chamando aqui e assim você vai né e outra coisa por exemplo você pode fazer um banco de dados de um banco de dados de de grupos de grupos né você pode fazer isso aí vou pausar aqui ó você pode fazer um grupo de dados de grupos que vai ser top né vai ser você vai vai criando esses vai salvando né esses mudando o nome do arquivo lá na sua área de trabalho você vai criando uma série de de grupos é banco de dados de grupos que você tenha pra você postar posteriormente no dia seguinte enfim as possibilidades são infinitas 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 mesmo tá é ah vamos lá pra parte de afiliados então por exemplo deixa eu fechar eu vou fechar o programa e vou abrir o programa novamente tá então olha só que legal ele tá conectando com o whatsapp web ó meu whatsapp web aqui ó tá vendo ele manipula o whatsapp web não tem mistério vamos fazer outro teste aqui agora vamos fazer um teste bem legal fazer um teste de renda extra ou mercado de afiliados enfim ah você vende produtos de emagrecer você vai buscar o que? aonde que tá o seu público? você que vende produtos de emagrecer pessoas que é buscam vida saudável alimentação saudável então você vai procurar isso aqui alimentação saudável vida saudável por exemplo entende? então o que vai mandar é o público que você vai buscar aqui é isso que vai fazer toda a diferença entendeu? é o que eu poderia buscar aqui a gente poderia buscar classificado já tem muita propaganda a gente poderia buscar uma palavra é sei lá uma palavra sempre tem um sempre um espertinho né é sempre tem um espertinho aí a gente deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui pra pra vocês né que as pessoas não sabem disso pronto pronto banido então a gente a gente é a única empresa que detém o código fonte original dessa ferramenta né a gente a gente tem programadores na Rússia e na Líbia que desenvolveram e criaram essa ferramenta pra gente então a gente é a única empresa que tem esse código fonte dessa ferramenta que faz as postagens em grupos é totalmente diferente de você fazer uma postagem no no individual porque no individual ao mesmo tempo que você perde pra fazer uma postagem no individual ao mesmo tempo que você perde no grupo só que no individual você tem risco de bloqueio e você atinge uma pessoa só em grupo você pega um monte de gente e as pessoas que vêm até você retornam até você essa é a grande diferença e zero 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 risco de bloqueio tá agência produções a gente não tá vendendo agora como eu falei o site é groupsender pronto com.br você vai entrar lá você vai ver que a gente não tá vendendo agora por quê deixa eu botar até separado aqui groupsender.com.br tá só você sai groupsender.com.br a gente não tá vendendo agora por quê porque seria muito fácil a gente deixar a ferramenta aberta pra todo mundo comprar mas não é isso que a gente quer a gente tem um grupo de lista de espera tá onde a gente ensina os clientes mostra como é que funciona assim eu tô fazendo essa live aqui agora tá a gente instala manualmente cada ferramenta a gente tem um suporte a gente tem um suporte com três pessoas dedicadas à ferramenta suporte técnico se você tem algum problema não conseguiu instalar a ferramenta nosso suporte acessa via teamviewer o seu computador instala deixa tudo bonitinho funcionando tira as dúvidas e o melhor de tudo você tem acesso a nossa área de treinamentos tá e também o programa de afiados que vai ficar pronto agora na segunda-feira pra poder você é Fernando essa aula é gravada então é essa aula é gravada sim essa aula é gravada sim exatamente então é o seguinte você além a gente não quer só vender a ferramenta o que a gente quer fazer a gente a gente quer mostrar a gente quer ensinar pra pessoa as melhores práticas em relação ao marketing digital as melhores práticas entende então a gente quer fazer essas melhores práticas pra que? pra que você tenha resultado pra que a pessoa tenha resultado eu compartilhei com os nossos clientes é muito legal um cliente nosso que é corretor de imóveis que é corretor de imóveis uma dica sobre buscar grupos sobre vendas de carro por quê? porque quem tá vendendo carro pode dar o carro de entrada no imóvel e e a venda ficou muito mais fácil pra ele então ele era ele era corretor de São Paulo ele começou a buscar venda São Paulo venda de carro São Paulo começou a pegar clientes altamente potencial e começou a ter resultado o cara me agradece até hoje então isso que é muito legal então assim tem várias sacadas que você só vai saber na prática e que a gente vai a gente já tem experiência com isso tem vários clientes e a gente vai compartilhando isso na prática tá? para fazer postagens pode ser um número novo de WhatsApp? exatamente pode ser um número novo o perfil do Facebook tem que ser antigo não, não tem nada a ver com o perfil do Facebook é o WhatsApp tá bom? então agência Produções entre em contato aqui comigo no meu WhatsApp por gentileza tá? é mas a pessoal ó é 997 997 914642 tá bom? você manda aí no privado beleza? é e a gente conversa aí no privado tá bom? só para a gente poder não perder aqui o foco da live beleza? mas obrigado aí pelo feedback aí de vocês então é muito bacana isso o importante é você não só ter a ferramenta mas ter a mentoria de quem sabe fazer o negócio de quem conhece a ferramenta e sabe fazer o marketing isso que é muito importante então graças a Deus a gente está no mercado desde 2009 eu já tenho mais de 30 mil alunos dos meus cursos e hoje graças a Deus eu tenho aí a possibilidade de usar essa ferramenta para várias empresas minhas eu tenho três empresas e também usar o meu projeto que eu tenho de marketing de relacionamento que é muito bacana os meus micro franqueados hoje diretos eles estão usando essa ferramenta para poder recrutar pessoas para suas equipes ou seja ela literalmente você pode com ela fazer literalmente uma uma ampliar né os seus horizontes usando a ferramenta então vai depender aqui da busca que você fizer né vamos fazer aqui por exemplo eu quero fazer isso aqui ó é o mundo por um fio e você dando um curso um curso misericórdia Arthur Mello assim olha infelizmente é engraçado né porque a live ela está aberta é e assim é muito fácil né é fácil entrar aqui na live e falar o que quiser né é muito legal né é fácil entrar e falar o que quiser né todo mundo a boca fala e o coração está cheio sempre costumo falar isso né a boca fala e o coração está cheio se uma pessoa não está interessada em assistir a live cara não entra na live nem muito menos comenta na live né fala sério vamos trabalhar que é isso que importa aqui eu vou fazer um exemplo é um exemplo que eu estou fazendo muito né é para para os meus micro franqueados direto né para as pessoas que estão trabalhando comigo é sobre na parte de recrutamento de pessoas né é muito bacana muito simples isso funciona para você que é um representante comercial para você que trabalha no mercado de vendas direta no mercado de marketing de rede né funciona brutalmente então basicamente você vai buscar aqui uma palavra chave relacionada né eu não gosto de botar classificados porque já está né não é que está massivo porque não tem essas propagandas em grupo é raro propaganda em grupo mas o ideal é você buscar uma palavra que não esteja que não tenha um cunho de vendas no caso para esse mercado que a gente trabalha de marketing de afiliado de rede direta e de marketing de relacionamento tá só que eu posso botar aqui representação não sei eu nunca fiz eu nunca botei essa palavra é a primeira vez que eu estou colocando essa palavra né vamos botar aqui vou botar 20 representação vou botar instagram eu não sei se vai às vezes não vai achar não sei né pode ser que ache pode ser que ache isso aqui depende se pessoas criaram um grupo chamado representação e divulgaram no instagram opa já apareceu já apareceu olha que legal já tem aí ó representação não faço a mínima ideia de que grupo que é é grupo relacionado a representação vamos ver vamos fazer um teste né não custa nada a gente não está gastando nada só está gastando tempo né mas diferentemente de você fazer uma campanha né no facebook que você vai gastar dinheiro aqui você não está gastando nada aqui você está simplesmente é fazendo o teste né como eu estou fazendo agora vou salvar olha que legal vou salvar tá é salvei vou vir aqui agora eu vou botar um texto que eu já tenho prontinho aqui esse texto é matador deixa eu achar aqui o texto quer ver ó para só um minutinho vou poder achar esse texto aqui acho que eu botei esse texto gente bom eu lembro de cabeça o texto ele está em algum lugar mas eu não estou achando aqui não tem problema vamos lá já salvei vou vir aqui vou colocar o texto tá boa noite boa noite agência produções estamos juntos tá chamando o privado lá vamos lá vou botar o texto boa noite aí o que eu faço eu gosto de botar os emoji é um diferencial o que é emoji facebook emoji emoji ele é um aquele simbolozinho que o whatsapp ele aceita então eu boto o símbolo da sirene aqui ó vou dar aqui o símbolo da sirene se você quiser saber como ganhar 5.584 reais próximos 20 dias me chame no privado aí aqui eu boto aí eu boto assim ó eu colo mais um hoje negócio 100% é negócio 100% legal baseado em baseado no trabalho via whatsapp ok só isso vou botar a imagem que eu gosto que é a imagem que eu já tenho aí que eu já uso tá dando muito resultado cadê ela essa daqui ó tá só isso vou clicar em save e continue tá olha aqui olha aqui galera já tem gente chamando da camisa olha aqui ó quero sair da camisa olha isso tá vendo pra quem tá chegando agora aí gente gente isso aqui é surreal gente não existe eu criei um negócio fictício né de uma loja virtual do flamengo na qual eu usei uma isca digital quer dizer uma isca né nos grupos com o objetivo da pessoa entrar em contato comigo e eu vou mandar ela pra minha loja virtual ela vai se inscrever pra ganhar a camisa quando ela acessar minha loja virtual ela vai ter os meus produtos do flamengo então eu simulei um cenário onde eu tenho uma loja virtual do flamengo e eu quero vender eu quero gerar tráfego pra essa loja e consequentemente vender produtos dessa loja né já tá dando certo olha aqui ó olha aqui tá vendo uma duas três pessoas esse aqui falou o que quero ganhar a camisa olha lá quero ganhar a camisa gente isso é surreal é surreal quem sabe faz ao vivo eu tô avisando eu avisei né vamos lá vamos agora nesse aqui do renda extra né olha só que legal esse último exemplo aqui ó do renda extra pra não ficar muito longo essa live deixa eu ver como é que tá o pessoal aqui ó legal olha que legal já fiz o upload representação e ó vou clicar em subscribe send acabou ó sem as mãos e ele vai fazer a validação dos grupos agora se o grupo tiver ativo ele vai entrar e postar se não tiver não vai a gente chega agora o WZ Games essa ferramenta é grátis não obviamente essa ferramenta não é grátis tá bom querido essa ferramenta é uma ferramenta paga que vai ser liberada é a gente tá passando as informações é dentro dos grupos tá dentro do dentro do grupo é lista de espera beleza fala meu mentor gratidão poder usar essa ferramenta que você e sua equipe nos proporciona valeu Marcelo Rodrigues tamo junto meu querido show de bola tá aqui com a gente na nossa transmissão olha lá a gente já fez o exemplo aqui da loja virtual do Flamengo já tem lead chamando a gente aqui ou seja você pode fazer qualquer produto qualquer serviço teve um cliente que me mandou uma mensagem aqui no privado falou Fernando mas o que eu posso vender eu falei cara qualquer coisa sei lá sei lá não sei bijuteria ser afiliado de programas vender produto físico vender produto digital cara usa a tua criatividade mano que o negócio é muito top tá olha aí ele tá buscando a representação tá entrando e tá postando tá entrando e tá postando pra você ter uma ideia postou se eu não me engano em umas 5 lojas em umas 5 grupos do Flamengo e tem 3 pessoas que já chamaram imagina se tivesse postado em mil grupos em 200 grupos relacionados do Flamengo e até gente pode dar com pau aqui pra acessar minha loja virtual tráfego gratuito gratuito meu amigo você nunca mais vai precisar pagar Facebook Ads você nunca mais vai precisar rasgar dinheiro em Google Ads em Facebook Ads fazer campanha que não dá certo que rasgou dinheiro e meu Deus eu achei que que era aqui ia dar conversão e não deu conversão eu perdi dinheiro não aqui você faz tuas campanhas você tem um ano pra usar a ferramenta e fazer as suas campanhas muda o texto muda a imagem sem pagar nada por isso porque você já vai estar usando a ferramenta você pode fazer quantos testes você quiser 24 horas trabalhando pra você meu amigo ela tem um potencial de 20 secretárias trabalhando simultaneamente isso aqui é o pipoco do trovão meu Deus meu Deus meu Deus é surreal surreal então Ednei lá dentro do programa lá dentro do programa para os recrutadores de elite sim tá bom só para os recrutadores de elite tá a gente está nesse momento é no lançamento dela dessa nova versão para o grupo lista de espera tá bom que foi divulgado lá dentro do grupo lista de espera então se você faz parte de um grupo do lista de espera seja bem vindo tá bom e você está aí no processo de lançamento vê direitinho lá dentro do grupo a data que a gente vai lançar aí a ferramenta para você poder comprar e lembrando tá mais uma vez o site é o site oficial não confunda tá o site oficial é group sender vou escrever aqui no chat group sender ponto com ponto br esse é o site oficial oficial da ferramenta não existe outra ferramenta que faz a gente detém o código fonte da ferramenta original original que faz isso tá bom então não se não se olha tá vendo eu fui digitar aqui aí parou aqui é porque não pode tá vendo você não pode enquanto enquanto ela está mexendo você não pode mexer em nada no computador senão dá zica entendeu ela tem que ficar o computador tem que ficar dedicado para ela trabalhar entendeu então acessa o grupo sempre no computo br a gente não deixa a gente não vende a ferramenta aberto por quê porque a gente não quer a gente não quer vender a gente não quer sair vendendo a torto e a direito né isso é muito fácil isso já faço isso desde 2009 mas aqui a gente quer prestar um suporte atendimento de qualidade para os clientes por isso que a gente tem o grupo lista de espera a gente passa as informações lá dentro a gente só libera lotes de 50 em 50 para você ter uma ideia o primeiro lote a gente liberou de 100 mas o suporte ficou muito doido a gente diminuiu então agora a gente só libera para 50 de 50 em 50 se você está no grupo no grupo lista de espera vê lá na descrição do grupo qual é a data de lançamento que a gente vai lançar as próximas 50 licenças tá cada cada ferramenta dessa funciona individualmente em uma máquina somente eu tenho aqui por exemplo quatro computadores eu tenho eu tenho a ferramenta nos quatro trabalhando para mim por isso que meu whatsapp é bombado desse jeito ó por isso que meu whatsapp é bombado desse jeito isso aqui é um whatsapp bombado agora o que eu posso fazer vem a dica matadora para vocês quem quer saber a dica matadora falar eu 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 escreva aí no chat quem quer saber a dica matadora escreva eu 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 que você vai saber agora escreva aí no chat a dica matadora matadora e quando a gente está conversando aqui está trabalhando olha lá sobre a camisa do fã acabou de chegar agora onze horas da noite mais um lead acabou de chegar agora tem mais de vinte minutos que eu fiz a propaganda lá e continua chegando o lead é inacreditável isso inacreditável gente inacreditável inacreditável é algo que de fato funciona basta você fazer basta você fazer que funciona tá olha aí o Maggel já botou eu 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 então a sacada é a sacada é a seguinte tá é a sacada é a seguinte você instala aqui é o android né você instala dois whatsapps olha lá whatsapp normal e whatsapp business ok e o que acontece você pode ter essa ferramenta você tem duas licenças da ferramenta trabalhando simultaneamente por exemplo em dois mercados diferentes que é o que eu faço então aqui ó eu abri aquele whatsapp agora eu vou abrir pra vocês aqui ó esse whatsapp business olha só já é diferente não é aquele que tá rodando olha a quantidade não é aquele ó é outro whatsapp olha a quantidade de clientes que tem aqui ó me chamando olha isso dá uma ferramenta olha só da campanha que a gente fez tá vendo isso aí tá vendo que tem gente que nem respondia ainda gente isso é surreal olha isso dois whatsapps ó esse aqui é um ó esse é um e esse é outro os dois lotados os dois lotados entendeu então a sacada é que você pode ter ela trabalhando em dois mercados em dois ó o Lidio tá chamando lá o Lidio não para de chamar lá o garoto chamando botou a interrogação agora as pessoas elas ficam desesperadas te chamando no privado é literalmente um marketing de atração com isso aqui você consegue vender qualquer produto qualquer serviço de maneira ininterrupta profissionalmente então eu digo uma coisa se você é afiliado hotmart monetize quer ser afiliado você nunca fez venda parece ter propaganda né mas seus problemas acabaram conheça agora a nossa ferramenta mas é de fato por quê? porque aqui você o problema de toda pessoa que trabalha com marketing de afiliado é não tem conversão não tem tráfego e consequentemente não tem conversão dificilmente alguém que trabalha no mercado de afiliado tem tráfego e não vende porque são produtos que são produtos baratos a maioria das vezes e produtos específicos então cara se tu vende um produto de emagrecer aonde você vai você vai divulgar a sua campanha no nicho de mercado de emagrecer pessoas que buscam comida saudável vida saudável fitness fitness é nesses grupos que você vai divulgar a sua página de captura vai divulgar o seu link de indicação não tem erro é deixar o negócio ali rodando 24 horas por dia pra você sentar a marreta no negócio sentar a marreta e o negócio vai ficar imparável você pode divulgar qualquer produto programa de afiliado é surreal surreal beleza pessoal bom enquanto a máquina continua trabalhando aí né a gente vai encerrar eu vou tirar as dúvidas aí lá no privado tá lá no grupo lista de espera beleza então se você tá aí pra casa de paraquedas nessa live você quer entrar no grupo lista de espera faz o seguinte me chama no meu whatsapp privado manda uma mensagem eu quero entrar no grupo lista de espera porque lá dentro a gente bota mais informações sobre a ferramenta tá bom o dia que a gente vai liberar as licenças e tudo mais o meu whatsapp pessoal é 21997914642 tá aí no chat 21 rio de janeiro 997914642 beleza entre em contato aí comigo fala Fernando me bota aí no grupo lista de espera que vai ser muito top a gente lá tem um contato mais pessoal com vocês e claro assim que a gente lançar a ferramenta a gente tem um grupo exclusivo dos clientes onde lá doutor da mentoria e tudo mais e o mais importante a gente tem uma plataforma com vídeos, treinamentos tudo pros alunos do grupo Sender o que é muito top com várias dicas o que assim a gente não precisaria mas a gente não quer só vender a ferramenta a gente quer dar a consultoria a mentoria pra quem tá utilizando pra ter resultado um cliente satisfeito indica outros clientes beleza um forte abraço a todos uma ótima noite fiquem com Deus obrigado aí pelo tempo e atenção de vocês e a máquina continua trabalhando falo com vocês no privado tá bom galera um forte abraço